Em greve há mais de dois meses, a Guarda Civil decidiu manter a paralisação por não estar de acordo com a proposta apresentada na audiência realizada no último dia 12. Não teve progresso, na verdade teve um regresso da parte da Prefeitura. Na semana passada nós já tínhamos feito umas mesas de negociação e decidido alguns pontos. Ficou um só para poder acabar com a greve, que seria os guardas civis em greve. Gostariam de compensar as horas paradas para garantir salário. Por meio de nota oficial, a Prefeitura se comprometeu a adotar as seguintes medidas. Elaborar um projeto de lei alterando o percentual de adicional de risco de 20 para 30%. Formar comissão com integrantes da Guarda Civil e do Sindicato dos Servidores para discutir uma lei própria para a corporação. Não prejudicar o plano de carreira de nenhum participante da greve em decorrência das faltas. E não aplicar nenhuma punição àqueles servidores que exerceram seu direito à greve, conforme prevê a legislação vigente. Segundo Luciano, uma reivindicação que a Guarda considera primordial foi negada pela Prefeitura. Chegou na audiência tentativa de conciliação na frente do juiz, o senhor Hamilton, o prefeito de Jacareí, ele voltou atrás num ponto que era, não punição, uma anistia para os guardas civis em greve. Garantias de direito, de não perseguição, ele voltou atrás e ele disse que ele não abre mão de abrir processos administrativos aos guardas civis que estão em greve para alguns atos que ele considera irregular. Ainda através de nota, a Prefeitura lembra que aceitou a proposta de acordo entre as partes feita pelo Judiciário em audiência e lamenta que não tenha havido concordância por parte dos representantes do movimento. Então, ficou nesse impasse. Os guardas civis em greve não aceitam esse tipo de arbitrariedade. Continuamos em greve.